Olá, amados, tudo bem com vocês? Eu sou Yara Negrete, cantora e preparadora vocal, e tô aqui nesse canal onde todos vocês são bem-vindos, Yara Negrete Vocal Classes. Vocês sabem que agora, esse ano de 2019, tem muita coisa acontecendo, como as lives que são feitas a cada 15 dias, e a cada 15 dias um vídeo novo no canal. Então, fica ligadinho, faça sua inscrição, dê like nos vídeos que você gostou, vamos participar mais, vamos fazer desse ano um ano com bastante novidade, com bastante aprendizado, e é claro que eu tô aqui pra ajudar vocês no que for possível. E o tema de hoje é respiração diafragmática. Ai, que isso! Bom, a nossa respiração normal, quando a gente pensa em respirar e não pro canto, a gente normalmente pensa nessa respiração aqui em cima, né? Que as pessoas, ou seja, até sobe aqui o peito, mas não é essa. Então, vamos nos dedicar à parte inferior do nosso abdômen, sem se preocupar demais com termos técnicos, com coisas assim, porque às vezes a gente fica tão preocupado com isso, abre a costela, fecha a costela, que vira uma loucura. Então, vamos simplificar. Você vai fazer o quê? Você vai no Google, dá um Google com o nome metrônomo, se você tiver um metrônomo, ótimo, mas se você não tiver, que é um aparelhinho que marca os bits, né? O tempo. Aí você vai usar o metrônomo do Google, ele já, quando você abre, já abre na velocidade de 100 BPM. Não sei, a tela é branca, não sei se vai dar pra ver, vai ficar tudo estourado, gente. Mas, enfim, olha, abre assim, tá? 100 BPM, tá o contráriozinho aqui, né, gente? Enfim, mas é isso, ó, tá? Vai lá, dá um Google metrônomo sem BPM, é essa velocidade que eu quero que você use. E aí você vai fazer o seguinte, você vai inspirar pelo nariz, e você vai expirar pela boca contando. Então, você inspira quatro tempos, e você expira contando de um a oito e volta de oito a um. Isso pra começar, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, porque a gente tem que se desafiar sempre. Vamos começar, então, inspirando quatro e expirando oito. Isso vai fortalecer muito o teu diafragma, porque tudo é músculo, né, gente? A gente precisa fortalecer. E você vai ter apoio, mais apoio pras notas, pra afinação, você vai ver que coisa maravilhosa. Então, vamos num exercício bem gostoso, bem dinâmico, vamos fazer esse exercício juntos, e você vai perceber o quanto vai fazer diferença na sua vida como cantor, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vou ficar em pé pra poder mostrar como vai funcionar. Espero que vocês vejam, que eu sou baixinha, mas acho que dá pra ver, né? Aqui, ó, minha barriguinha. Então, é o seguinte, gente, nós vamos inspirar, eu vou ligar o metrônomo, dá pra vocês, ó, tô aqui, tá bom? Eu tive que fazer assim, mas eu posso ficar um pouquinho mais longe assim vocês me veem. Então, vamos colocar aqui o metrônomo. O tempo é esse, tá? Deixa eu colocar a caixinha aqui mais perto. Dá pra ouvir, acho, né? Às vezes a pessoa usa o clock do relógio, viu, gente? Também funciona. Então, aqui, ó, tá aqui minha pancinha, vou tirar todo o ar, certo? Inspira quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Inspira quatro pelo nariz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Então, é isso que você vai fazer. Porém, eu quero que você faça um desafio a você mesma. O que você vai fazer? Você vai inspirar pelo nariz quatro e você vai expirar o que eu fiz, só que duas vezes o que eu fiz. Você vai entender de um a oito, oito a um. Depois, de novo, um a oito, oito a um. Tá bom? Então, vamos fazer isso de novo. Inspira quatro e, na verdade, você tá expirando trinta e dois. Vamos prolongar isso, então. Primeiro, tira sempre todo o ar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Então, a gente fez trinta e dois de saída. O que você pode fazer também é diminuir a entrada de ar e continuar com o mesmo número pra sair. Vou dar um exemplo aqui de novo. Vamos lá pro metrônomo. Sem BPMs, tá? Eu vou inspirar só dois tempos. E vou deixar sair os dezesseis, como a gente fez no começo, que eram quatro dezesseis, agora dois dezesseis, tá? Primeiro, a gente tira todo o ar. Eu coloco o dedo assim pra vocês verem minha barriga indo pra dentro, tirando o ar dela. Vamos tirar, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Belezinha! Até a hora que você consegue fazer isso com um. Agora eu vou fazer com um, tá bom? Bora lá! Então, recapitulando, tiramos todo o ar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. O propósito disso é você se desafiar. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer quatro por oito, depois você faz quatro, na verdade, quatro por dezesseis, né? Um a oito, oito a um. Depois você pode fazer dois por dezesseis, até um por dezesseis. Vai se desafiando. Aí você vai fazer quatro por trinta e dois. Dois por trinta e dois, até uma respiração por trinta e dois de saída. Então, você viu como eu fiz. Não é tão complicado assim e vai ajudar muito a fortalecer. E você também aprender esse movimento, a entender como funciona, tá bom? Eu espero que você tenha entendido como faz. Eu expliquei várias vezes. Vá se desafiando. Bom, gente, não esquece de dar like, não esquece de compartilhar, não esquece de falar para os teus amigos que existe esse canal com conteúdo gratuito. Claro, existem ali uns botõezinhos para doação de PayPal e também do Bradesco, que quem puder doar e ajudar, é claro, que a gente fica super feliz porque é um trabalho, né? Então, quem puder fazer essa doação, seja lá do que for, também agradeço. Estou em todas as redes sociais, vocês me encontram no Instagram, vocês me encontram no Facebook, mas eu estou um pouco mais no Instagram divulgando o meu trabalho. E lives a cada 15 dias no YouTube e também as lives que são para avaliação vocal. Você grava um vídeo e é avaliado ao vivo. Isso acontece a cada 15 dias e também tem a Master Class a cada 15 dias. Então, sempre vai, eu sempre vou alternando. Daqui 15 dias, por exemplo, a partir da aula, da live que foi de avaliação vocal, depois de 15 dias é uma Master Class. Depois de 15 dias, a avaliação vocal novamente. Então, fica ligadinha no canal, tá bom? E compartilha, fala para a galera para se inscrever e participar também. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.